O Jeep Compass dominou o cenário automotivo brasileiro nos últimos cinco anos. Será que dá para melhorar o líder? E a resposta é sim! A principal mudança positiva está embaixo do capô. O motor 1.3 Turbo Flex aposentou o antigo 2.0 aspirado e ganhou potência, chegando aos 185 cavalos. É o suficiente para o novo Compass acelerar de 0 a 100 em 8.8 segundos. Você sente essa força extra principalmente no modo esporte e o Jeep acelera, retoma e ultrapassa com muita firmeza. E se você quiser ainda mais esportividade, tem as borboletas para trocar de marcha no modo manual. Uma coisa que mudou pouco no Jeep Compass foi o visual. O design realmente é o grande diferencial que levou o SUV a ser líder de venda. Mas no interior é outra história. Aqui teve evolução. O acabamento ficou mais refinado. E esse volante aqui, ó, deu uma cara ainda mais exclusiva para esse carro. Detalhes em Black Piano, couro e o teto solar de série são os diferenciais da série S, a versão mais sofisticada do Compass. Apesar do visual ser bem parecido, tem um detalhe importante. O ângulo de ataque é maior. Com o motor Flex, o Compass é sempre 4x2. Quem quiser 4x4 mesmo, tem as versões a diesel. Mas a terra está no DNA da Jeep. Então o carro aguenta sair do asfalto e tem até bloqueio eletrônico do diferencial. O novo Jeep Compass também tem muita tecnologia embarcada na série S. O porta-malas tem um sensor que permite a abertura com o movimento dos pés. E a chave presencial deixa até ligar o carro antes de entrar nele. O novo Compass pode ter ainda painel digital, carregador de celular sem fio e até uma tomada 110 para quem vai atrás. A multimídia já tem tela de 10.1 polegadas. E a segurança também não ficou de lado. O Compass S tem controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma e alerta de mudança de faixa. Particularmente esse último sistema é um pouco intrusivo. Ele mexe no volante e até te dá um susto. Mas você também pode desabilitar ou mesmo regular ele para ser um pouco menos intrometido. E uma outra coisa que todo mundo espera de um SUV desse tamanho é um bom espaço interno. Com um porte imponente, o Jeep Compass acomoda bem os passageiros, sem apertos e o bagageiro também não deixa a desejar. Mesmo sendo mais pesado que os seus rivais, o Jeep Compass leva a melhor sobre a concorrência graças ao novo motor 1.3 Turbo Flex. Outro elemento difícil de copiarem por aí é o conforto e o silêncio a bordo do SUV da Jeep. O Jeep Compass está parecendo aquele time que já é campeão, mas mesmo assim trouxe importantes reforços para a próxima temporada. E você, gostou dessas novidades? Então escreve aí nos comentários, se inscreva no canal, deixa o like e olha, pelo que a gente viu, o Jeep Compass tem tudo para se manter na liderança.